Ó, vamos seguir aqui junto com o Vasco, com Juliana, Leal, comigo, porque fofoca é contigo também, Ju? Você mais um pouquinho? Adoro, adoro. Adora? Então vamos falar que, olha, tem o amor. O amor que está no ar, tem casal novo no mundo dos famosos, o ator Marco Pigossi, que já foi um dos principais galãs, aí a foto dele. Verdade. Um dos principais galãs da Globo e agora tá trabalhando naquele, na Netflix, né? Aquele aplicativo de streaming. As notícias não são de trabalho, não. Pigossi resolveu compartilhar o momento pessoal da vida dele, assumiu o namoro? Assumiu o namoro. Sabe, ele já tinha sido visto com o namorado surfando, é algo que eles fazem bastante juntos, também participaram da Parada do Orgulho Gay, isso nos Estados Unidos, mas agora eles apareceram de mãozinhas dadas, com legenda de foto, assim, brincando e tal. Então, assim, essa é a foto, tá vendo, que colocou um nome pra isso, né? Porque até então eram amigos ali, talvez uma fera, alguma coisa, mas de repente eles surgem como namorados, já estão morando juntos, inclusive, tem informação de que os dois moram juntos nos Estados Unidos. Ele é um diretor, um dramaturgo italiano, os dois chamam o Marco, acredita? Marco? Ele é o Marco. Nossa confusão. É, pensa, Marco, vai, chama os dois, olha, né? É o Marco Pigossi, né, o nosso ator tem 32 anos, e o Marco Calvani, que tem 40 anos. Ele é um dramaturgo, né, um diretor, inclusive ele fez uma série que participou, uma atriz que já até ganhou o Oscar, é um diretor que tem ganhado bastante fama, o Marco também tem se destacado no exterior, esse negócio dele morar lá, acabou que trouxe essa repercussão também pra ele, essa possibilidade diferente na carreira. Ele gravou uma série na Austrália, toda em inglês, e aqui no Brasil recentemente ele fez Cidade Invisível, um sucesso no Netflix, que já tem temporada prometida pro ano que vem, a segunda temporada. Sabe, Ju, sabe o que eu lembrei dele? Então, rosa chiclete, lembra que ele fez Caras e Bocas? Lembro. E que esse jargão ficou muito popular? Então, rosa chiclete, que era do Marco. É, ele ficou bem marcado por isso, né? Exatamente. E eles postaram essa foto numa data bem significativa, né, lá nos Estados Unidos, ação de graças. Verdade. Então, ele postou na intenção de agradecer, né, e eu achei bem legal eles terem aproveitado a data pra isso. E na legenda da foto, o Marco fez uma brincadeira, ele colocou assim, zero pessoas chocadas, chocando um total de zero pessoas. Eles já tinham, né, com o aparecido aí. Exatamente. Não era um segredo. E aí o namorado foi lá e comentou, agradecendo a ele por tudo isso. Tá certo, tá certo. E aí o namorado foi lá e comentou.